Os nossos próximos convidados descobriram a fórmula do sucesso, verdade? É verdade, é verdade. Conseguiram, através das mensagens que estampam nas suas t-shirts, pôr quase meio mundo ao meio Portugal a comprar as ditas t-shirts. Vamos lá conversar então com o João e com o Joaquim. Cão azul. É. Olá, sejam bem-vindos. Um beijinho. Comprimido. Ah, meu Deus, esta t-shirt é tão engraçada. Eu sobrevivi ao ensino português. Pois, e sobreviveu bem, sem aprender nada, certo? Não, é uma mensagem de esperança para os alunos. Acá está. Sem vocês de serem nada, o que é certo é que podem pôr as pessoas a gargalhar. Portanto, estamos a falar aqui de uma nota de humor, com a qual andamos, mal saíamos de casa, não é? Como é que nasceu este projeto? Isto, no fundo, é uma forma de comunicar sem abrir a boca, não é? É, é. E com alegria, com humor. Vocês não namoram e notam as pessoas a olhar assim, a ler a mensagem. E como é que isto surgiu? Foi dada à pobreza das t-shirts? Também, também. Foi olhar um bocado para o mercado, ver que havia uma oportunidade para avançarmos e conhecíamos. Mas nunca à espera deste sucesso, ou estavam? Estávamos, estávamos. Arriscaram para isso? Claro, acho que sim. É assim também de largarmos os empregos estáveis e tudo por um bocado por causa disso. Também não precisávamos também... São os dois cabecinhas pensadoras quem é que inventa as mensagens e os desenhos? Ou é um trabalho? Isto é feito em conjunto. O João, tirando a parte os desenhos que são todos feitos pelo João. Tudo o que é criatividade é feito em conjunto. Mas as frases que têm surgido em imaginação dos dois, não é? Exatamente. Há aqui um consenso. E estamos a falar, portanto, de um trabalho inesgotável, porque a criatividade, esperemos bem, não se esgota, não é? A criatividade e o que se passa à nossa volta, não é? Tão sempre há acontecido coisas... E passa-se tanta coisa. É uma forma de criticarem mordazmente, não é? O que está passando. Como é que surgiu o comprimido, lembra-se? Não são os trocadinhos que se fizeram. Do comprimido, não é? É, com... Então vamos lá experimentar os trocadinhos. Temos aqui apenas 10 dos muitos exemplos. Temos a falar num total de quantos já? Mais de 400. Mais de 400. Quando for grande quer ser engenheiro. Isto é uma ambição de muitas crianças e não só... Mas isto tem a ver com notícias relativamente recentes. Adiante. A interpretação que se dá. É, cada um pode dar a sua interpretação. Segunda. Aqui, vamos lá ver. Essa tem muita graça. É. Eu sobrevivi à noite do Porto. São os buracos das balas, não é? Pois. Esta é forte para a noite do Porto, sim. Esta, certamente, que ninguém a quer usar lá no próprio... Eu acho bom. Do local. Não, temos muitas encomendas do Porto. É, é sério. Aliás, há milhares de clientes que usam o site do Cão Azul. www.caoazul.com www.caoazul.com E fazer encomendas, não é? Exatamente. Essa é muito irónica. Tem a ver com... CCB é mostrando os Jerónimos. Já ali da cara. Foi o percurso último da cara. Foi entre o CCB e mostrando os Jerónimos. Estão tendo a dar uma linha. Foram quilómetros e quilómetros. Vocês recebem logo as reações das pessoas que querem as t-shirts. Mas é muito curioso, porque esta t-shirt surge imediatamente após a anulação do... Foi no mesmo dia. É tipo as Andotas, não é? O português é exímio nisso. Acontece alguma coisa, queria logo o Mandota. Aqui é um bocadinho mais complicado, porque o Mandota tem um texto e aqui estamos limitados ao espaço do t-shirt. E tem que ser percebido de imediato. Portanto, é mais complicado do que fazer o Mandota. Aqui, vocês fumam? Não. Essa foi inspirada no Miguel Sousa Tavares. Portanto, fizemos o Zona de Fumadores, para se poder fumar em todo lado. Mas é sempre interessante que essa podia ser a farda dos meus colaboradores no bar onde se fuma. Exatamente. Aí é São Pedro de Sintra. E andava tudo atrás deles, porque aquela era a Zona de Fumadores. É verdade, é verdade. Mas essa outra tem a ver com o meio ambiente, não sou eu. É. Tentamos sempre acompanhar a tua liderança. T-shirt amiga do ambiente, 5 dias de uso e ainda não a lavei, pois. Portanto, é uma t-shirt amiga do ambiente, 5 dias de uso, há para a semana toda, dias úteis, e ainda não a lavei. Não precisa de água, deve ser um cheiro, mas adiante. Qual é a t-shirt que vocês vendem mais? Tem a assunção? Está claro, bem, esta é para o branco, porque a mulher do branco vende a bimbi. Ah, é? Eu confesso, eu próprio tenho uma bimbi, que ainda não usei, já tenho há 6 meses. Eu fiz esta t-shirt na bimbi. Já que faz tudo, não é? A bimbi dá para tudo. Dá, sim, senhora. Mas temos depois aqui uma confusão. É um trocadilho também. Parecido com o comprimido, não é? Vocês pensaram no cão e pensaram no que é que poderiam fazer. O facto de Nuno Marco, todas as semanas, aparecer num programa de televisão da RTP, era da RTP, não era? Era. Com t-shirts vossos, deu mais visibilidade ainda ao vosso projeto? Com certeza que sim, porque o Nuno Marco também tem muitos fãs e pessoas que o seguem. Também é bem humorado. E é mesmo um humor, não é? E eram vocês que davam ideias ou era ele que já vos encomendava? Não, eu encomendava de propósito as nossas ideias. Nós já tínhamos feitas e ele utilizava as todas, já tínhamos feitas. Lembro-me dos terrenos da OTA. Como é que era essa? Vente-se terreno. OTA, vente-se terreno, bom preço. E lembro-me, vocês fizeram por causa da sua aversão, a paixão, aversão, amor-ódio pela Selin Dion, não era? Ah, essa foi uma especial. Essa foi feita porque... Essa foi feita para ele, especialmente. Porque ele não gosta de ser de menino. Exatamente. Olha, desemprego 2008, eu vou! Vai quase toda a gente, podia andar... É um mega-evento que vai haver este teatro. É, não é? Portanto, muitos portugueses podiam andar com esta t-shirtzinha que combinava com a sua situação atial. Quanto tempo tem este vosso projeto? Começou em agosto do ano passado. Agora vejam só, começou em agosto do ano passado, não tem um ano, vem a caminho disso. Quantos clientes fixos já têm? 10 mil, quase. Chegamos quase aos 10 mil. 10 mil. Assim, um cliente fantástico que tenha encomendado já muitas t-shirts. Doutor, e recebemos um cliente na loja que levou 22 t-shirts. 22? Só para ele. Só para ele. Porque para além da internet, do sítio na internet, tem a loja onde? Na rua Teixeira de Pascoais, ao pé da Avenida de Roma. E vocês estão lá? Repare, dias úteis, aquele senhor comprou uma t-shirt para cada dia, para ir trabalhar todos os dias com uma mensagem nova. O que é que diz essa? Bem, alguém que sobreviveu ao Serviço Nacional de Saúde. Cheio de penses, é certo? Cheio de penses, é claro. Mas sobreviveu. Muito fraturado, mas sobreviveu. Que remédio. E depois temos as últimas. Essas duas nós fizemos de propósito para o programa, que é um presente para a Cristina e para o Luís. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho pelas gravatas e pelas cores. Exatamente. Ele era incapaz de usar uma gravata quando roda. Exatamente. Mas está na moda. Eu uso. Muito bom usar com a senhora. Olha a minha tão gira. Bebe a bordo. Muito obrigado. E é mesmo verdade. Exatamente. Não gostava de conhecer este projeto. Estamos a falar de criatividade, de humor, de humor da cidade. Portanto, já sabe. Ou consulta o sítio na internet www.caoazul.com Pode fazer as suas encomendas e elas vão chegar a casa, não é? Não é. Cerca de 3 a 4 dias úteis. Muito bem. Quanto é que custa uma t-shirt? 15 euros. Pronto. Eu detesto falar tudo. Mas é uma coisa que temos que pagar, não temos? Não são dadas, pois não? Não, ainda não. Estas foram dadas. Estas compras. Agora só faltava a hora que eu não encomendei nada, não vou pagar 15 euros. Não, mas qualquer pessoa que invente ou que queira uma t-shirt personalizada, vocês fazem, não é? Não. Não? Nós só fazemos os nossos desenhos e a nossa marca. É a nossa marca e a nossa desenha. Já temos 400 e tal desenhos. Também é difícil não gostar de nenhum. Vou lançar-vos um desafio. Nós todas as semanas temos t-shirts de novo. Vou lançar-vos um desafio. Sim, diga. É, hoje ou amanhã, façam-me o favor de enviar para cá uma t-shirt, eu pago se o preciso, para oferecer ali à Joaninha. Portanto, a Joaninha, esta senhora, não parece que tem 110 anos, está cheia de alegria, cheia de genica. E para vos dar ideia de como esta senhora é, ela hoje decidiu trazer para o nosso programa isto, que é uma abóbora do quintal dela. A partir destes dados, criem, por favor, é um desafio. Querem levar isto para se enxergar? Então pronto. Ninguém, ó Joaninha, ninguém quer a abóbora, meu Deus. Inspirem-se, inspirem-se nesta loucura saudável, façam uma t-shirt para oferecer à Joaninha e o que nós mostramos aqui. Aí é mais publicidade para a tua razão. Vocês também não precisam de publicidade. Não, depois já o damos e assim, damos e assim, você traz a t-shirt para o seu. Combinado? Eu só mostrei isso que é para eles perceberem que tipo de humor é o seu. Pronto, pronto, pronto. Ó Joaninha, aqui, continuação de sucesso. Muito obrigada pelas vossas ofertas e parabéns pela vossa criatividade. Muito obrigada. A minha, a minha. Guardem a nossa, está bem? Esta é a minha. E esta é a minha.